Bom dia a todos. Eu estou gravando esse vídeo para dar os parabéns ao Duda e ao Rui pelos 15 anos do blog. Desejar muito sucesso nos próximos 15, 30 anos, que acompanhem a chegada do homem em Marte. Eu sou grato ao blog pela divulgação que faz dos nossos projetos desde o tempo do Nanosat CBR1. Isso nos anos 2012, por aí, que o blog sempre ajudou muito a divulgar. Muito embora às vezes não concorde com a linguagem um pouco ácida, um pouco radical e às vezes até um pouco pessimista do blog. Mas, sem dúvida, é um blog especializado no área espacial, muito importante para divulgação. Acho que talvez o único no Brasil específico para a área espacial. E eu desejo, então, continuidade, sucesso e que continue prestando os bons serviços ao setor. Um abraço. Não esqueça de dar o joinha e de se inscrever no canal para ajudar o Brazilian Space, ok? Para a gente poder fazer vídeos e estar sempre inovando como a gente está fazendo aqui. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho